Fala, madrugaiada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo da nossa série A Lenda Pokémon. Rapaziada, tô aqui treinando os nossos pokémons, como vocês podem ver. Eles já estão aqui com o level 53, 52 e o Popitar já está com o level 54, podendo já evoluir para a Tiranitar. O que eu quero fazer? Eu quero aproveitar esta lua, rapaziada. Segundo uma lenda aqui, é que nesta lua, que é a lua cheia, o nosso Charizard pode ficar na forma zumbi. Eu vou colocar aqui, ó, e tentar dar pro Charizard, não foi. Uma abóbora comum também, não foi também. Diz que eu tenho que estar num local que não tem blocos perto, tá? Teoricamente, eu estou aqui, porém, não sei se isso aqui me prejudica ainda, tá? Deixa eu ver aqui uma outra. Opa, um Vulcânion apareceu numa raid, ok. Não quero raid, mas eu quero aproveitar melhor estes espaços aqui no deserto. Ó, o Ginásio, o próximo Ginásio está aqui já, galera, na cara do gol. Nós enfrentaremos o Ginásio. Eu só quero ver se dá certo essa experiência de lenda aqui, tá? É isso aí, rapaziada. Vamos lá, meia-noite aqui, ó. Já estamos com a lua aqui. Vamos tentar. Nada Charizard aqui de novo. Também nada. Caraca, velho. Iluminar isso aqui e tentar dar abóbora? Não foi, rapaziada. Pra mim, é uma lenda. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que daria pra fazer essa forma zumbi mesmo ou não? Então, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Como eu não consegui, vamos terminar de treinar aqui os nossos pokémons e vamos pro Ginásio. Beleza, então, rapaziada. O Ginásio tá aqui. A gente já tá na cara do gol do Ginásio. Então, vamos colocar aqui a Arcanine. Ela que está com o level 54. Vamos dar o doce raro pra nossa Arcanine indo pro level 55, rapaziada. Aí a gente já pode nivelar o level dela, tá bom? Flygon level 54. Vamos deixar ele no level 55 também, rapaziada. Pupitar está no level 54. Pupitar tá doidinho pelo docinho. E Pupitar indo pro level 55 e evoluindo finalmente para o Tiranitar, rapaziada. Finalmente nós temos o nosso Tiranitar, galera. Olha o bichão. Muito louco, cara. Dá pra ficar em cima dele, velho. Muito top, hein, rapaziada. Ficar em cima do Tiranitar aqui, hein. Colossol 54, rapaziada. Vamos deixar ele também no 55. Por fim, o nosso Salamence, rapaziada. Nossa, Salamence. Sei que você gosta de mim, mas não precisa ficar em cima de mim também, né. Vamos lá, Salamence indo pro level 54. E agora 55, aprendendo o Flamethrower. Olha só. O lugar da cabeçada, rapaziada. Beleza, Salamence conseguindo o ataque que a gente precisava. Chegou a hora de enfrentar o ginásio, galera. Conto aí com o apoio de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E bora lá pro ginasião. Comenta aí, rapaziada. Vocês acham que a gente vai levar de primeira? Já chegamos com o Venossaur na nossa cara. Beleza. Vamos de Max Flair. Bom, botou o Venossauro pra queimar. Pegou fogo. Torterra. Fogão nele também. Beleza, foi Torterra. Cara, trabalhar na fraqueza é muito melhor, né. Scissor. Toma aí também outro fogo. Já era. Ganhamos do primeiro, rapaziada. O cara... Ah, entendi. O cara tá com aquela proteção de abelha. A princípio eu nem vou recuperar os nossos pokémons, galera. Vou deixar. Tem um carinha ali. Tem outro aqui. Ah... Labyrintho, Labyrintho. Vamos pela esquerda, vai. A gente tem o Liffion também, né. Beleza. Vamos de Max Flair com a nossa Arcanine. Mano, não acredito que a nossa Arcanine vai levar o Ginásio de Prima. Sem graça, hein, mano. Só com um pokémon, cara. Se eu soubesse, eu tinha feito um pokémon só, então... Só a Arcanine, rapaziada. Tá dando pau neles aqui, ó. Ah, peraí. Abomasnow é inseto? Abomasnow não é inseto. É gelo. Bom, vamos lá, então. Vamos levar... Oh, não levou não, cara. Olha só. Consegui me atacar, velho. Bora mais um. Oxe, só tinha um pokémon. Bom, vamos vir pra cá, então. Vamos ver se tem mais alguém. Aqui tem um carinha aqui, ó. Mutin. Que pokémon é esse? Nunca o vi. Nunca o vi por aqui, rapaziada. Vamos então de Max Flair. Beleza. Foi Brilon. Olha só, cara. Só o pokémon eu não tinha visto ainda. Não levamos o Brilon. Deixou a Arcanine dormindo. Finalmente vamos trocar de pokémon. Então, vamos colocar a Salamence. Aguentou o tranco, ok. Vamos lá, Salamence. Vamos de Flamethrower. Nossa, ele levou o Salamence. Então eu vou de Brilhante. Colossol. Chegou sua hora de brilhar. Vamos de Incinerate. Não tô pra dormir, sem vergonha, cara. Flygon. Vamos brilhar, Flygon. Vamos brilhar. Isso. Vamos de Earthquake. Aí, boa. Earthquake também, de novo. Contra o Krikitune. Não deu. Olha só. Ele resistiu ainda. Vai mais um. Então, beleza. Tá resistindo demais esse Krikitune. Caraca. Físico, físico, físico. E um ataque especial. Tá, Dragon Claw. Foi. Ganhamos. Com o Flygon, cara. Que doideira. Ah, aqui já é a líder de ginásio. Ou líder, né? Então vamos enfrentar esse cara aqui. Que tem um Skulliped. Olha só. Larga a tona, velho. Vamos de Flame Burst. Normal. Vamos usar só no finalzinho. Olha. Se protegeu. Vai tentar de novo. Usou Terremoto. Hum. Mas também pega fogo, né, filho? Já foi. De novo, cara. Esse Brilhom. Max Flare. Vambora. Com o Arcanine. Foi. Outro Brilhom. Caraca, mano. Esse Pokémon é comum por aqui. Eu não tinha visto. Galvântula. Galvântula eu já tinha visto. Mal tamanho da aranha. Porque ninguém ia ver. Foi, galera. Mano, já enfrentamos todo mundo aqui, velho. Já enfrentamos esse cara. Já. É. Já enfrentamos todo mundo, galera. Praticamente a Arcanine levou. Tá levando o ginásio todinho. Sozinha, tá? Lembrando que a nossa Arcanine é perfeita, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou colocar Colossol em primeiro. A Arcanine vai ficar por último aqui, galera. Porque ela é a perfeita, né? Vamos deixar o Colossol. Depois vem o Flywheel. Bora. Vamos enfrentar, então, o líder do ginásio, rapaziada. Ou é o líder? Chegou a hora, hein? Chegou a hora do ginásio. Deixa eu até dar uns prints aqui. Fazer a thumbnail. Aí. Agora foi, rapaziada. Vamos, então, ver se o nosso Colossol, rapaziada, consegue vencer aí este Jump Plump. Vamos de Max Flair logo de prima. Já vou aumentar, né? Porque eu já sabia que ele ia aumentar também, ó. De tamanho. Todo mundo de Dynamax, cara. Vamos lá, de novo. Max Flair, ele usou Max Guard, cara. Tá se protegendo. Filha da mãe. Max Rockfall. Max Guard. Falhou. Tomou o ataque do Colossol. Aí. Os dois diminuíram. Na mesma hora. Bacana. Ensina a Rache. Ah, botou pra dormir. Tô pra dormir, mas foi ferido pela tempestade. Bacana. Colossol. Se aguenta ainda mais um... Deixa eu ver o Hit Crash aqui, só pra ver se ele acorda logo, rapaziada. O ataque aumentou. O ataque, beleza. Colossol ainda tá dormindo, mas tem tempestade de areia ainda afetando. Ok. O ataque não tirou tanto. A gente tá... Tá na vantagem. Nosso Colossol ainda está dormindo, porém, toda vez que ele me ataca, ele queima. Aí. Bacana. Ganhamos. Serpérior. Mano. Olha o tamanho daquela Serpérior, cara. Que... Que minhoquinha. Vamos lá, então, hein? Tá da hora. Colossol tá deixando a gente sonhar, hein? Ancient Power. Usou Leafs Form. Ok. Evitou o ataque e o Colossol, cara. Não acredito. Eu não acredito nisso. Hum... Incinerate. Ancient Power. Vamos de Ancient Power. Ah, ele virou pra poder olhar o Dug Trill aqui. Acabou tomando golpe. Fica esperto. Concentra, Colossol. Se concentra. Se concentra. Tamo quase ganhando. Ah, não deu. Mas vamos de Flygon, rapaziada. Chegamos pra brilhar. Earthquake. Boom. Trill. Trill. O Flygon não tem defesa, cara. Esqueci. Ai. Charizard. É sua hora, filho. Bora. Tomou o ataque e responde a altura. Boa. A mesma coisa. Tropius. Que Pokémon é esse? Eu não conheço esse Pokémon, rapaziada. Quase não deu tempo de conhecer também, né? Vamos lá de novo. Atacar fogo nele. Ele evitou o ataque. Usou Fly. Ah. Ele tem Fly. Então tinha, né? Ah, Bumasnow. Vamos tacar o fogo também. A Bumasnow. E ganhamos. Ah, um Nedian, cara. Qual que é o ataque mais fraco que eu tenho aqui? É o ataque mais fraco, né? Ó, vou Fire Fang. E foi. Cheginho já, rapaziada. Eu já ouvi falar nesse Pokémon, mas nunca tinha visto, creio. Então, vamos de Flamethrower e também Charizard. E vencemos o ginásio. Ganhamos a Insigna do Percevejo. E o TN18, Lit Life, rapaziada. Suga vidas. Bacana. E ainda, de quebra, vamos enfrentar ainda o Dug Trill aqui. Bom, tchau, Dug Trill. Muito bom, cara. Muito bom. Olha, vida de ginásio foi muito bom estar aqui junto com você. Beleza? Ganhei. Valeu. Falou. Hihihi. Ótimo. Maravilha. Assim, rapaziada. Ó, vou fazer a thumb aqui, ó. Foi tranquilão. Galera, pra mim foi tranquilo demais. Sim, rapaziada. Eu achei que ia dar mais trabalho, tá? Por isso treinei tanto. Mas não precisou, cara. A gente vai na fraqueza do Pokémon. A gente tem vantagem X2 ou X4. Então, foi tranquilo. Praticamente, a nossa Arcanine levou o ginásio quase todo. E o Colossal foi essencial aí contra o líder do ginásio, cara. Muito bom. Eu gostei demais da nossa equipe. Acho que o Colossal foi um Pokémon aí que a gente pegou na hora certa, rapaziada. E vocês? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Quero saber muita opinião de vocês. Se vocês gostaram desse episódio. Lembrando que eu vou pegar aqui, ó. A nossa White Bite Case. Nós temos com quatro aqui. Vamos colocar a nossa quinta insígnia. E entra então pra cinco insígnias, rapaziada. Bacana demais. Coloca ela aqui no peito. Agora sim, ó. Cinco insígnias no peito, rapaziada. É pra ter respeito. É, galera. Vamos para o sexto ginásio. Vai começar tudo de novo. E ir atrás dos Pokémons pra enfrentar o próximo ginásio. O que será? O próximo ginásio é o ginásio de terra, rapaziada. Então, eu conto com o apoio de vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo quais Pokémons para o próximo ginásio vocês acham que serão os melhores. Muito obrigado também pra todo mundo que tá sempre deixando like, assistindo aqui a série. E comentando nos vídeos. Deus abençoe vocês. A gente se vê então no próximo episódio. Obrigado também, Nathanael Melo, nosso membro apoiador do clube do canal. Que apoia aqui financeiramente. Deus abençoe vocês. A gente se vê então no próximo episódio, galera. Valeu, falou e eu fui!